Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! Esse é mais um vídeo da nossa série Parece Comprado. Hoje teremos ideias feitas com vidro. Vamos ver? Pra essa primeira ideia, eu tô usando uma garrafinha de leite de coco e alguns pedacinhos ali que eu retirei de uma esteira, né? De um jogo americano de esteira de bambu. Então, eu colei, né? Do meio até o gargalo. E agora, eu tô revestindo da metade pra baixo com essa palinha indiana. Eu vou usando a cola quente, corto depois essas rebarbas e colo mais um pedacinho de palha ali pra dar o acabamento. Essa garrafinha fica linda na mesa posta, nas mesinhas laterais, com plantinha. Fica uma graça. Pra próxima ideia, eu vou usar uma outra garrafinha e dois pratinhos de plástico. Colo cada pratinho numa extremidade com a cola quente. E agora, eu vou aplicar uma tinta spray Acrylex Color City na cor ouro, tá? Antes que essa tinta seque por completo, eu venho com a folha de ouro e aí eu vou massageando, tá vendo? Eu vou passando a mão pra fixar um pouquinho nesses lugares que a tinta está um pouco molhada. Então, ela gruda sem passar cola, sem nada. E aí, depois, é só passar um pincel macio pra aderir bem e tirar o excesso. Se você está gostando das ideias, já se inscreva, tá? É muito importante que você se inscreva aqui no canal pra me ajudar a criar mais conteúdos, tá bom? Pra próxima ideia, gente, nós vamos isolar, tá vendo? Essa área do meio e vamos aplicar a massa cerâmica na parte de cima e na parte de baixo do vidro, tá? Com o boleador, né? Vocês viram, eu fiz essa textura. Aguardei a secagem, demora um pouquinho aí, pode deixar de um dia pro outro. E depois, é só pintar com a tinta Metal Colors Ouro pra dar esse efeito de metal martelado. Olha como fica interessante. Fica uma peça muito decorativa, muito bonita. Pra próxima ideia, eu vou usar uma garrafa em color, um estêncil e uma cola permanente. A cola permanente, ela vai deixar a superfície meio agrudenta, parecendo um adesivo. E aí, eu venho mais uma vez com a folha de ouro, aplico, passo, né? O papelzinho, esse papel vem junto com a folha de ouro. E aí, com o pincel, mais uma vez, eu venho passando por cima pra retirar o excesso e fazer a folha aderir. Pra dar um pouco mais de contraste, eu resolvi colorir a parte interna da garrafa com o verniz vitral fumê, tá? Eu deixei escorrendo, e aí ficou muito bonito, ficou transparente. E depois, é só colar com adesivo instantâneo esse fio rústico. Olha que garrafa linda, gente! Ia pro lixo, hein? E foi recuperado, eu adorei o resultado. Agora, eu vou usar mais um vidrinho de palmito e vou transformar esse vidro num pote organizador de batons. Isso mesmo, eu colei um espelho na tampa, fiz um lacinho ali super charmoso. Vou decorar esse puxador também com strass, pra ficar bem feminino. E aí, eu vou usar esse vidro pra organizar os meus batons. E aí, eu uso o espelho também, pra dar aquela averiguada, pra ver se tá tudo certo. E é isso, gente! Se você gostou, se inscreva no canal. É muito importante que você interaja, que você se inscreva e que volte sempre! Tchau, tchau!